... o funcionamento do meu marido fugiu. ... sem documentos, acabaram o detido na delegacia argentina, e lá já havia uma queixa do mundo... ... pode ser com o 2, solicite em 1, 2, 2, 3, 5, 7... ... foi lá, e denunciaram ele de não conveniência da viagem. Simplesmente prenderam ele, e falaram pra ele que ele iria calhar, que eu não acolhava na delegacia, só no outro dia, no dia que tivesse um interesse, tinha que fazer um rival. O advogado da família contratou o colega argentino para acompanhar o caso. Na juíza, de lá, negou o pedido de liberdade do brasileiro. O argumento da juíza, para que eu pedi a liberação dele, é de que ele, o senhor, poderia deixar o argentino voltar para o Brasil, e dificultaria o andamento do processo, e é eventual a comissão dele. E o outro, o fundamento do delegado, é de que ele, o tanto, o fundamento, não vai dar a defesa. Um não comprado, no que o total, imediatamente, e já lançou ele, de um recurso, não, para a esperança superior, lá na Argentina, não pude dizer a guardar da prisão. O Ministério das Relações Exteriores, monitora a situação do empresário preso na Argentina. Em nota, o Itamarati informa que não vai dar mais detalhes sobre o caso, para preservar a privacidade do brasileiro. Mas, Carabá, especialista em Direito Internacional, acredita que a solução do caso não é difícil, mas pode demorar. Então, na medida em que ele vai demonstrar, que ele não vai fugir das autoridades, que ele não vai fugir do Ministro do Tribunal, vai dar a ele essa liberdade, que varia essa, claramente, para a esposa, cada dia que for...